De todos os poderes, o judiciário é o que mais se reinventa na busca do aperfeiçoamento da justiça, na melhoria do acesso e na solução dos conflitos. Uma das alternativas que vem ganhando espaço entre os magistrados brasileiros é o sistema multiportas. Qual o significado, o objetivo e como funciona? Esses são os principais temas de hoje do pensamento jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros à Margem. E mais uma edição especial e remota por conta da pandemia do coronavírus. O nosso entrevistado de hoje é o juiz João Carneiro Duarte Neto, da Vara Criminal de Cataguases, da zona da Mata Mineira, a cerca de 250 quilômetros de Belo Horizonte. Doutor João, obrigado por falar conosco nessas condições à distância. É um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Eu agradeço o convite, cumprimento a todos. Orion, fico à disposição para discutir mais esse tema de importância imensa. Obrigado. Bom, o doutor João é magistrado há quatro anos e meio e já passou por três comarcas, Rio Pardo de Minas, Manga e Cataguases, onde está há um ano exatamente. É professor da Faculdade de Direito Sudamérica em Cataguases. Autor do livro Política e Direito de Sancionalidades Sistêmicas. E também está preparando um outro em parceria com a Associação dos Magistrados Brasileiros. Bom, e é você que nos acompanha. Inscreva-se no canal da Margem no YouTube. Envie suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Doutor João, vamos começar então nossa conversa aqui explicando como e onde surgiu o que vem a ser o sistema multiportas, quem chama até de tribunal multiportas. De alguma forma, o Judiciário Brasileiro já pratica isso? Orion, inicialmente há de se constatar que os conflitos na sociedade são extremamente previsíveis, esperados e normais. Conflitos numa certa quantidade, eles são normais. Isso é típico da sociedade humana. O paradigma que está sendo alterado nesse momento é a maneira, as técnicas, os métodos de resolução e de enfrentamento destes conflitos. A proposta que está em franca implantação pelo mundo afora, e no Brasil nós já temos, nós vamos discutir isso, nós já temos instrumentos legislativos e práticos concretos para isso, é ampliar as possibilidades, as opções do cidadão, das empresas, de todas as instituições de encontrarem uma resposta, uma resolução adequada para esses conflitos. Então, daí a imagem de um tribunal multiportas, de um sistema multiportas, de vários caminhos para se trilharem. Entendi. Quer dizer, então que a ideia é sempre, naturalmente, buscar a solução de conflitos, a pacificação social, que é a razão maior de ser do Poder Judiciário. Ninguém está retirando a exclusividade do Estado Juiz, do Estado Judiciário, de dizer o direito. A jurisdição é do Estado Juiz. O que está se apontando agora é a retirada da exclusividade deste único caminho jurisdicional. Perfeito. Mas são outras portas, outros caminhos que pode-se aceder à realização de justiça também. Por exemplo, então, doutor João, o que são consideradas, então, as portas de acesso ao Judiciário? Explica para a gente quais são esses modelos alternativos. Dentro dessa ideia, nós estamos despontando já concretamente a conciliação, a mediação, a arbitragem e diversos outros mecanismos de pacificação social. E a ideia que eu queria fazer não é aquela maneira antiga, ah, mas você está falando algo que já existe. Não é isso. A imagem antiga que nós tínhamos era o Judiciário como um caminho principal. E de uma maneira secundária e alternativa, esses outros métodos, que sempre ou não existiram ou existiam de maneira acanhada, como hierarquicamente inferior. E a ideia não é essa. A ideia agora é, quando um cliente procurar o advogado, ele poder chegar no átrio do fórum e encontrar, e apontar para o seu cliente. Nós podemos trilhar o caminho clássico, jurisdicional, e esse demora tanto tempo, custa tanto, e nós vamos chegar a uma decisão. Mas nós temos também, para o seu conflito, uma conciliação, uma mediação, uma arbitragem, ou outras instituições que podem atuar na solução de conflito na sociedade. Os PROCONs, as igrejas, as escolas, todos esses atores sociais podem chamar para si a resolução de conflitos. Pode-se dizer, então, que para cada tipo de conflito existe um modelo mais adequado e mais eficiente? Perfeito. Perfeito. É exatamente isso. E o CNJ já enxergou isso há mais de dez anos atrás, implantando uma política de tratamento adequado do conflito. Então, nem todos os conflitos vai possuir a melhor resposta no caminho clássico do judiciário. Porque a questão não é só dar uma decisão. A questão é resolver o conflito, o que está por detrás daquela demanda. Sim. Doutor João, e quem é que deve decidir qual é a melhor porta, então, para determinado tipo de conflito? Esses atores, e aí eu passo para uma análise importante, as portas estão aí, isso já é uma realidade. Agora, os atores, todas essas pessoas que atuam, esses profissionais que atuam intermediando a realização de justiça, e aí eu passo para o advogado, defensor público, ministério, promotores, os juízes, todos esses atores e as faculdades, principalmente, de direcionar o melhor caminho a ser percorrido para aquele caso concreto. Não vai haver uma resposta única e exclusiva para você solucionar o seu conflito, cidadão. Você deverá procurar o caminho do judiciário. Calma, nós temos outras opções. E os estudos apontam as mediações, que é algo que auxilia as partes a encontrarem as próprias respostas. A conciliação, a arbitragem. Então, são caminhos, não há uma resposta específica e plena e exclusiva para cada um. É de acordo com o caso concreto que a gente vai analisar. Se não é o judiciário na forma tradicional, mas sempre deverá haver uma intervenção direta ou indireta de um terceiro, né? Deixa eu consignar algo aqui que é de extrema importância. Já escutei alguns críticos no sentido de falar isso é um enfraquecimento do judiciário, isso é uma desjudicialização forçada. Não é isso. Se trata de um empoderamento do cidadão para ele buscar os mecanismos de solução dos conflitos. Isso certamente trará ganhos para o judiciário, pois, com uma desjudicialização levada a cabo pelo protagonismo de cada indivíduo, isso certamente vai acarretar num fortalecimento, numa maior eficiência do poder judiciário. Então, essa mudança paradigmática, ela passa por todos os atores e não significa retirar o centro do judiciário, mas é dar uma maior opção, é enxergar o judiciário não como uma via exclusiva jurisdicional, mas como um sistema de tratamento adequado dos conflitos. A sociedade pode vir e o judiciário, pela via jurisdicional ou por todas essas outras vias que despontam, vai dar a melhor resposta. E, com isso, a sociedade ganha, o judiciário ganha, as pessoas ganham. E evita o excesso da intervenção do Estado na vida das pessoas, que elas são capazes de escolher os próprios caminhos e resolver os próprios conflitos. Agora, doutor João, como é que está no ordenamento brasileiro, jurídico brasileiro, como é que está a inserção desses modelos aí? Existem legislações que contemplam cada um desses modelos ou é preciso de haver, mais tarde, alterações legislativas? O nosso legislador já se encarregou disso, nós já temos instrumentos legislativos, desde 1996, a lei de arbitragem é de 96, nós já temos a lei de mediação na própria administração pública de 2015, o nosso novo Código de Processo Civil, que é de 2015, também já prevê isso expressamente. Então, não é problema normativo, é uma questão de mudança cultural dos atores desse sistema em acreditar e dar a mesma força para esses outros mecanismos, até então tidos como secundários, alternativos. Entendi. Doutor João, o modelo tem uma inspiração aí, é extrajudicial, né? Nesse sentido, os cartórios terão um papel importante nesse novo modelo? Doutor João, o nosso Conselho Nacional de Justiça, como já adiantei, há 10 anos, pela Resolução 125, já implantou essa política. E de lá para cá, no ano de 2018, introduziu a conciliação e mediação nos cartórios. Então, ele colocou nesse cenário essas instituições que têm uma grande legitimidade social, que nos traz publicidade, segurança, eficácia, e colocou, elegeu esses cartórios com mais essa atribuição. E hoje é possível, via aprovação do NUP-MEC, de cada tribunal, que os cartórios ofereçam esse serviço, para as pessoas. E os cartórios, principalmente os registros civis de pessoas naturais, têm uma capilaridade pela sociedade que talvez nenhuma outra instituição tenha. Então, é de extrema importância, e eu sou diretor do foro aqui da minha comarca, e exorto isso dos registradores e tabelianes a todo momento. Além do que, tem uma presença intensa e ostensiva na vida de cara cidadão, desde o nascimento, casamento, posses, patrimônio e morte também. E ele abarca todas as especialidades. Então, essa questão civil, a questão das dívidas, há um provimento específico de negociação de dívidas nos tabelionários de protestos, registradores de imóveis, grandes loteamentos, regularizações fundiárias. E eu queria desmistificar um ponto que muitos falam, a conciliação, mediação, esses outros mecanismos, só são para questões simples, questões de menos importância. Não! Quem disse que grandes questões, questões milionárias, questões complexas, não podem ser resolvidas por mecanismos autocompositivos, extrajudicial. Isso é um mito. Assuntos de família, inclusive, né? Assuntos de família são os mais corriqueiros. Então, os cartórios, eles apresentam agora, nesse cenário, com uma relevantíssima participação. Perfeito. Doutor João, você falou da tendência mundial que vem a ser esse tribunal de multiportas aí, né? Onde é que nasceu isso aí? Como é que a ideia surgiu? A doutrina aponta como professor da escola de Harvard, nos Estados Unidos, na década de 70, que começou a pregar essa ideia de tribunal multiportas. Mas isso é uma tendência tão forte que não está apenas na seara civil, está caminhando para a seara criminal, Estados Unidos é o grande líder nisso. Nós chegamos, nós já temos institutos para isso aqui, os termos de não percepção penal, que até pouco tempo estavam regulamentados só numa resolução do CNMP, todos nós temos com pacote anticrime, trazendo para dentro do Código de Processo Penal, processos civis sancionatórios, improbidade administrativa, o pacote anticrime também avançou nesse ponto. Então, essa justiça negociada, esse maior protagonismo dos atores, dos partícipes desses processos, é uma tendência que vai cada vez mais ser fortalecida. E quem trabalha com o judiciário, advogados, promotores, defensores, juízes, magistrados, devem se acostumar com isso e devem fortalecer, porque isso, em última instância, vai pacificar a sociedade, melhorar o empoderamento social e vai tornar o judiciário mais célere e mais eficiente. Perfeito. Dr. João, gostaria de explorar, até no final do nosso programa aqui, e gostaria de explorar a condição do senhor de escritor, jurista e magistrado para fazer indicação de leitura para a nossa audiência. Por favor, o que você tem para nós? Oriol, eu teria diversas indicações, mas esse tema, política e direito, talvez ele nunca tenha estado tão em voga, porque os sistemas da política e do direito, eles não param de se enfrentarem, e eu peço licença e indico a minha obra, Política e Direito, lançada há um ano atrás pela editora Jus Podium, em que aqui eu enfrento, tecnicamente, por uma referência sistêmica, esses dois sistemas, enfrento também o esgotamento ou o enfraquecimento da tripartição dos poderes, e mostro as disfuncionalidades da política e do direito. e nesse momento de judicialização da política ou politização do judiciário, essa é a minha indicação. Uma boa indicação, até porque, doutor João, os exemplos estão aí constantemente na vida pública, nacional, até estadual também. Muito bem, eu comecei então aqui com o juiz João Carneiro, de Cataguas, atualmente na vara criminal de Cataguas, João Carneiro, do Arte Neto, e discutindo isso sobre essa novidade do aperfeiçoamento do judiciário, que é o sistema multiportas de acesso e também na solução de conflitos. Doutor João, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Agradeço a todos e fico à disposição. Muito obrigado. Bom, ficamos por aqui, se você, a nossa audiência, quiser participar, inscreva-se no canal da Marge no YouTube, deixe lá suas sugestões e comentários, que serão muito bem-vindos. você pode rever esse programa nas redes sociais da Associação dos Magistrados Mineiros. Obrigado e até a próxima.